Seguinte galera, eu acabei não reparando que nesse saquinho plástico onde veio esse plug grandão Também veio uma bateria Galera do Youtube e do Instagram, meu nome é Harrison Hoje é o sábado 19 de novembro, amanhã deve ser o segundo dia do ENEM de 2022 Eu nunca imaginei de eu receber alguma encomenda em pleno sábado não Mas acabou de vir, o moço acabou de vir de entregar isso aqui Eu comprei na Shopping em algumas semanas este microfone de lapela Pra ajudar mais nos vídeos aqui no canal, ver se eu consigo gravar um vídeo melhor do que só o microfone de meu celular Faz algum tempo que eu fiz uma tentativa fracassada de gravar um certo unpacking aqui no canal Tempos depois eu fiz um unboxing deste meu joystick que eu vou usar até hoje Pra jogar em meu PC alguns jogos de Playstation 1, etc Agora eu acho que já é a vez de gravar o primeiro unboxing E criar uma playlist pra unboxings e unpackings Tudo que é de vídeo desembrulhando alguma coisa Seguinte galera, esse microfone de lapela me custou 39 reais, ok? E atualmente a Shopping tá com um costume de qualquer produto que a pessoa pedir Que o P2 chegar a 39 reais ou mais Fazem o frete de graça Inclusive assim foi com o meu joystick vermelhinho, né? Mas existem produtos físicos na Shopping Que mesmo tendo valores inferiores a 39 reais A pessoa ainda continua anunciando esse desconto De frete grátis a partir de 39 reais Talvez de você, assim, se a pessoa comprar unidades desse produto Suficientes pra somar ou ultrapassar os 39 reais Eles devem fazer o frete de graça, né? Enfim, chega de papo e vamos desembrulhar No app da Shopping eu também já declarei que o pedido já foi recebido e tal O cachorro do vizinho tá latindo muito É assim mesmo, mas o mais importante é que temos aqui a caixa Faz algumas semanas que eu ouvi um vídeo falando sobre usar microfone de lapela no celular e tal Os áudios até ficavam bem melhores do que qualquer microfone de celular e tal De câmera Enfim, o vídeo afirmava que este aqui é justamente o melhor custo-benefício Eu poderia ter comprado no mercado livre Porém, lá parece que cobra uns 60 reais ou mais de frete Qualquer produto que a pessoa for comprar Bem, o que a gente puder comprar na Shopee ou no mercado livre Que esteja disponível em ambos os sites Eu acho que sai mais em conta na Shopee mesmo Mas é claro que deve haver produtos que só no mercado livre a gente encontraria Então vamos unboxar Desencaixar E aqui com um manual que já já a gente vai ler Veio com uma bolsinha Vamos abrir aqui Até a marca aqui, não sei se dá pra ver Tá escrito Boia Opa Já toquei aqui em uma espécie de cápsula que este microfone tem Vamos tirar logo dessa embalagem Olha, veio até um plug E também o plug aqui O gancho de prender na camisa E uma almofada Para não dar interferência com o vento Para não dar interferência com o vento Veio aqui Esta ponta aqui é justamente o microfone Este aqui é o velcro Do Boia Este aqui é o conector Bom, eu espero que tenha valido a pena E eu não vou gravar o vídeo encaixando isto aqui no celular Até porque não há mistério nenhum Eu vou gravar a próxima cena deste vídeo aqui Já com o microfone para testar como é que vai ficar Perante o Sony Vegas Bom, estou testando aqui no meu celular como é que vai ficar O áudio gravado com o microfone, né? Preso aqui na gola da camisa e tal Esta cápsula tem um botãozinho que a gente pode deslizar E eu coloquei, ele veio apontando off Aí eu conectei aqui, ó, o celular Eu não sei como é que vai ficar a qualidade de minha voz Também eu já conheço vídeos aí no YouTube ensinando a editar áudio Para deixar uma qualidade legal na voz Só não sei se isso vai se aplicar para a minha voz Que é tão cringe, né? Qualquer coisa eu posso pedir uma dica ao meu primo Roberto Que sabe editar áudios no Sony Vegas Bom, o microfone já foi desenbrulhado, né? Desembalado Então, é isso Enfim, esse foi mais um vídeo, né? Deixe aí suas clicadas nos botões de like e de inscrição E no sininho das notificações, né? Todas as notificações para quando eu publicar os próximos vídeos, né? E até mais! Eu acabei não reparando que nesse saquinho plástico onde veio esse plug grandão Também veio uma bateria Que eu até pensei Deve ser de colocar nessa cápsula, né? Mas conforme eu li nesse manual Não precisa usar essa bateria quando o microfone estiver conectado a um celular No caso, ele está desconectado mesmo Estou gravando isso aqui com o áudio de meu celular mesmo Como o YouTube tem um recurso de colocar a tela final nos vídeos Eu vou deixar aqui na tela um link para o vídeo anterior em que eu falei sobre uma vida que poderia ter sido salva E também outro vídeo falando sobre um unpacking que houve aqui no canal E que já contei para vocês no vídeo Aquele de iStake vermelhinho